Será que a mulher que fuma cigarro comum tem que parar de amamentar? Há uma contra-indicação para aquela mulher que está fumando e recebeu o bebê ali há poucos dias? Ela pode continuar amamentando? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes inscreva-se aqui no canal e veja os outros vídeos dessa websérie onde eu trato sobre temas relacionados ao mundo da maternidade, desde a gestação até os cuidados com o bebê e com a criança quando ela crescer. Então assista aos outros episódios dessa websérie. Aqui eu sempre trago conteúdos para elevar a sua inteligência em saúde. Meu nome é Daniel Coriolano, como está passando aí na tela, e é um prazer receber você por aqui. Então bora lá falar sobre esse tema, tabagismo ali no pós-parto enquanto está dando de mamar ao bebê. Há uma influência importante do tabagismo no ambiente familiar, independente se tem ou não bebê na casa. Tendo bebê na casa, então nem se fala. Quando a mulher utiliza o cigarro, uma das substâncias, a nicotina, ela passa para o leite, modificando por vezes o sabor do leite e fazendo com que o bebê faça a absorção dessa substância. Seja a mulher fumante ativa, ou seja, ela mesma fuma, ou seja ela uma fumante passiva. Alguém da casa fuma na sua presença, na presença da mulher. E ela cheira, ela no processo de respiração vai inalar as substâncias da fumaça e ela vai absorver algumas substâncias e algumas substâncias passam pelo leite. Eu estou falando especificamente da nicotina, que é uma substância importante que com certeza vai para o leite materno. Isso faz com que a criança tenha uma maior possibilidade de ter problemas respiratórios até chegando a uma condição grave, que se chama morte súbita do recém-nascido. Isso acontece quando o bebê está nos primeiros dias de vida e sem grandes explicações acontece o óbito. Casos intensos são classificados como morte súbita do lactante. Mas mesmo fumando, a mãe, que não consegue abandonar esse hábito, deve manter a amamentação. Não é contraindicado. Aquela mulher que fuma não é impedida de amamentar o bebê. Sempre a gente pesa o risco e o benefício. Então é mais arriscado ela deixar a amamentação do que manter a amamentação mesmo sendo tabagista. Aquelas mulheres que são identificadas pelos serviços de saúde, pelo médico, pela médica que faz o pré-natal, que já está fumando durante a gestação, ela deve receber um apoio, inclusive profissional, para uma cessação desse hábito de tabagismo. Mesmo quando não consegue, após o parto, ela deve manter esse cuidado com apoio profissional. Existem alguns dispositivos para ajudar a mulher a abandonar esse hábito, que é um vício. Inclusive, adesivos e gomas dão um suporte bioquímico importante, que ele é composto por a nicotina. Então, ao ter uma goma, um adesivo, a mulher pode ter esse seu tratamento, conduzido por um profissional que maneja esse abandono, essa cessação do tabagismo. Então, resumindo, não é contraindicado. A mulher que fuma pode continuar amamentando o bebê, mas o ideal é que não fume, pois não modificará o sabor do leite e nem colocará o seu filho em uma situação de risco diante de algumas doenças respiratórias mais frequentes em quem é exposto à fumaça. E, se a mulher não for fumante ativo, ela não propriamente fuma, os outros membros da casa devem ter bastante cuidado e também realizarem essa contribuição de não fumar quando a mulher estiver perto. E mesmo depois que algumas pessoas fumam em outro local e voltam, ela passa muitos minutos, até mesmo horas, exalando o cigarro. Então, mesmo que alguém fume em outro local, termina o cigarro e volta, fica exalando aquela fumaça por muito tempo. Então, de qualquer forma, o hábito do tabagismo, a exposição à nicotina e outras substâncias ao bebê vai, ordem, levar danos. Mas, mesmo que não consiga ter esse abandono, continua a amamentação, pois é mais benéfico do que maléfico. Para outras informações específicas e individuais, para o seu caso, converse com o profissional que acompanha, pediatra, ginecologista, obstetra, para receber instruções específicas sobre esse tema e busque apoio profissional. caso você julgue necessário. Lembre-se de realizar sua inscrição no canal, assistir aos outros vídeos dessa série sobre inteligência em saúde voltada para a maternidade. Forte abraço, a gente se encontra no próximo episódio.